E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, moçada, vocês são top, a todo mundo que tá fazendo a diferença, me apoia na loja, se você quiser fazer a diferença e dar uma força, é bem fácil, só você vir em loja de itens e apoiar o criador, minha tag é Coyote Space, isso me ajuda bastante, moçada, eu queria pedir uma ajuda pra vocês hoje, o aplicativo TikTok tá com uma promoção aí, moçada, faltam duas pessoas aí pra cadastrar com o meu código convite, quer dizer, baixa aí com o link que eu vou deixar no comentário fixado, se você baixar aí, você já vai tá me ajudando, se puder, dá essa força pra mim aí, sempre ajudo vocês, eu queria que vocês pudessem me ajudar dessa maneira aí, beleza? Então eu vim trazer pra vocês como resolver, quer dizer, como fazer mais fácil a tarefa épica aí, que saiu, quer dizer, a tarefa lendária, pesca e peixes, moçada, eu vou dar uma de como você fazer esse desafio bem rápido, fazer os cinco estágios aí, ó, já fiz dois estágios, tô no terceiro, o desafio você pode fazer aqui, ó, tem alterar aqui esse novo modo aqui, ó, Miki, 8x8 aqui, moçada, então esse aqui é o modo que você vai fazer esse desafio aí, eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como você vai fazer, você vai dar conta de fazer, acho que em uma ou duas partidas você já faz todas as tarefas lendárias da semana 9 aí, e você cata todos os XP, beleza? Então moçada, começando aqui, ó, você vai vir aqui comprar um arpão, bem antes que eu peguei, acabei de pegar pra vocês aí, bugou na primeira vez, se bugar você morre e dá pra você fazer, não tava atirando um arpão aí, ó, pera aí, o cara já matou ele ali, só aqui embaixo da ponte vai ter um ponto de pesca, ó, é só você vir, ó, ó lá, ó, já vai contando o desafio e esse ponto de pesca não acaba, moçada, ele é infinito, ó, se ninguém te matar, esse aqui já ia escondido, ó, o cara já vai me matar ali, ó, vou esconder aqui atrás, vamos comer um peixinho aí, ver se o cara não vai me atirar mais, olha lá, beleza? Então é só você ficar pescando aqui, ó, vou tentar fazer um estágio aqui, ó, olha lá, o cara já vai me matar de novo, ah, morri aqui, pera que eu vou voltar e já vou fazer o estágio aí, deixa eu ver se tá contando, aqui não mostra nem que eu tô aqui, mas já tá contando, se qualquer coisa você pegar aqui, primeiro legar, você morre e você vem aqui no ponto de pesca, ó, o cara tá aqui, então é só você vir aqui, ó, pescando, ó, pra ver se tá contando, ó, aí, vamos pegando um peixe aí do outro, ó, então você vai fazer a tarefa épica aí, a tarefa lendária bem rápida, vamos ver se eu dou a fã que fazer aí, é só você pegar um arpão lá, como tá ficando aí, ó, falta, ninguém matar eu aqui, já vou acabar, aí, já acabamos, já fizemos aí, ó, 250 aí, já concluímos aí, ó, então já tá tudo fecho aqui, então é só você vir e ficar escondido, ó, você vai pescando aí, ó, olha o tanto de peixe que vem, não acaba essa fonte aqui, moçada, mas aí é uma dica que eu vim trazer pra vocês, não sei se você gosta desse tipo de, se você gostar, não esqueça de deixar o like, moçada, me apoia aí, ajuda bastante, vamos ver se me dá conta fazer mais um estágio dela aí, e eu já vou trazer pra vocês, olha o tanto de negócio que nós já pescamos, olha, eu tenho um cara lá pescando lá do lado também, nós já pegamos mais um, ó, o cara vai me matar aqui, mata o cara, vamos ver se nós dá conta na Bahia, falta 20, nunca vi pegar tanto peixe, tão fácil, sabe, então você vê nesse cantinho que eu tô aqui, que vai dar conta, falta mais 10 aí, já vamos dar conta de completar aí, então é esse daqui que eu vim aqui, eu acho que uma partida só você já vai, mas todos aí do desafio lendário aí, vai ajudar com um pouquinho aí, beleza moçada, então é essa é a dica que eu vim trazer vocês, tomar que eu tenho ajudado, se eu ajudei, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, pra ser convidado pra outra pessoa, e um forte abraço, e fica com Deus. Tchau.